Engenharia é da APS Bom pessoal, estou aqui na cidade de Pombal, aqui no interior da Paraíba e aproveitando aqui a minha visita, já que eu fui convidado para ministrar uma palestra estou aproveitando para passar para vocês também um experimento que está sendo feito aqui na faculdade, aliás, em todas as faculdades do Brasil porque existe uma competição chamada do Ibracon, que eles vão explicar para vocês em detalhes o que significa isso, essa experiência o professor também, Léo Vergildo, vai passar também da parte técnica, o que eles vão adquirir de conhecimentos com esse tipo de experimento e estou com a galera aqui só para dar o apoio, que eles também estão envolvidos aqui com esse, torcendo pela equipe da faculdade que ela obtenha êxito lá durante a competição Para produzir o pórtico e poder participar da competição do APO, os meninos são desafiados a estudar muito sobre materiais e estruturas Então eles têm que desenvolver um concreto leve e resistente e para isso eles precisam entender sobre adições minerais, aditivos químicos, tipos de agregado e eles vêm pesquisando em artigos, em outras experiências de outras universidades que já competiram anteriormente e isso desenvolve e se estimula para que eles pesquisem cada vez mais e façam um produto competitivo a gente brinca aqui que a gente entra para competir, para tentar ganhar realmente e esses meninos são sensacionais e vêm pesquisando muito, estudando muito esse tipo de competição técnica dentro de um congresso técnico é muito importante por isso, por desafiar e os meninos são cada vez mais movidos por isso, por esse desejo de aprender cada vez mais e essa competição está sendo importante para isso, para desenvolver isso neles a competição denominada APO, ela significa, essa sigla significa aparato de proteção ao ovo tem um ovo aqui embaixo, cozido e a carga impactante que vai estar caindo aqui no centro ela tende a quebrar, romper o pórtico e atingir o ovo se atingir o ovo e quebrá-lo, no caso a equipe ali foi o seu limite por exemplo, a carga está caindo de um metro de altura, quebrou o seu, que é o primeiro ensaio caiu, quebrou o seu pórtico e quebrou o ovo, você foi eliminado, no caso a sua equipe só aguentou até aquela determinada altura de um metro e se não quebrar, vai para o segundo teste de um metro e meio logo em sequência depois de dois metros e posteriormente os três testes de dois metros e meio a gente está produzindo esses pórticos, é um projeto junto com o professor Lével Gil que a gente vai submeter ao Ibracon, que é o congresso brasileiro de concreto onde o objetivo é, teoricamente, fazer um pórtico que é essa estrutura, que consiste em uma viga e dois pilares onde a gente tem que tentar conseguir uma maior resistência com um menor peso, dentro das limitações que o congresso coloca para a gente e o Ibracon vai falar um pouco sobre como é efetuada a montagem do papel inicialmente, a gente precisa de uma forma, onde a gente vai concretar e também de uma armadura para colocar aqui dentro e em seguida a gente concreta com as dimensões pré-estabelecidas no regulamento que são 25 centímetros de altura, todos os pilares vão ter 5 centímetros de largura aqui e na viga também, 5 centímetros de comprimento e de altura nessa parte aqui de baixo, no caso, a altura dessa parte para realizar a armadura a gente usa dois tipos de arame, o arame galvanizado de 1,65 milímetros para a armadura transversal e um de 1,20 milímetros que é o limite, dado esse é o limite, então a gente pode usar a menos mas esse é o limite, de 1,24 milímetros para os estripos, certo? Pois é, um dos grandes desafios da produção desse tipo de APO seria o dimensionamento pois a gente vai ter que pesquisar muito sobre traços e agregados para conseguir ter uma maior resistência com um peso não muito alto outro desafio também seria a colocação da armadura no centro do APO pois isso vai influenciar muito na hora do rompimento a gente tem limitações, a gente não pode, por exemplo, prender toda a armadura então ela tem que estar soltinha aqui dentro e isso exige uma certa habilidade e por ser dimensionado de forma muito pequena cria bastante dificuldade para a gente fazer esse na verdade é o desafio, você conseguir projetar uma coisa muito leve e muito resistente cada ano o congresso vai realizando essas competições porque não é só o APO existem outras competições também, que é a de a bola concrebol e tem também a do concreto colorido que é uma prensa hidráulica que vai prensar um pequeno corpo de prova de concreto que você pode colorir ele com a forma de os alunos brincarem e daí criar uma coisa muito resistente e daí os mais resistentes ganham da mesma forma o APO é uma carga dinâmica de 15 quilos que vai estar caindo em cima dele para rompê-lo e de alturas diferentes de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros e 2 metros e meio se o seu pórtico resistiu até o 2 metros e meio para desempate ele vai cair, no caso, 3 vezes consecutivas se cai a primeira vez e resistiu, ele solta de novo de 2 metros e meio se resistiu, continua e dá uma terceira vez se as equipes empadaram aí, tem o critério de desempate que é a questão do peso, aquele que conseguiu manter o peso mais o peso que ele tinha, conseguiu perder menos peso nos impactos esse é o vencedor, é um dos critérios de desempate aí no caso, se eles continuarem com o mesmo peso aí os postos são levados para análise, eles vão ser todos analisados para ver se estão tudo dentro dos padrões e aí sim, depois de alguns dias eles dão o alvará do vencedor da competição acho que é na tarde mesmo, a competição é realizada pela manhã e à tarde eles analisam tudo e no dia posterior eles analisam só os 5 primeiros colocados porque são várias faculdades, é uma competição a nível nacional é o 59º congresso do Ibracom vai ser realizado lá no Rio Grande do Sul e todo ano eles estão realizando em outras partes do país e várias faculdades do país estão indo participar e uma equipe apenas por instituição, por faculdade esse aqui é o dispositivo de teste que a gente fez com as alturas determinadas de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros e 2 metros e meio tem um peso de 15 quilos dentro, com um diâmetro de 5 centímetros e vai cair no centro do porte e tem um ovo embaixo que o objetivo, no caso, como eu já expliquei previamente não deixar o porte quebrar para consequentemente ele não quebrar o ovo que está embaixo para a produção do nosso aparato para o teste do APO a gente utilizou esse cano de PVC de 75 milímetros aí no caso a gente tem uma braçadeira lá em cima com uma roldana que auxilia na hora de levantar o peso e foram produzidas também essas braçadeiras que tem 18 centímetros de distância do porte para poder dar o espaço para poder a gente quebrar o APO aí o teste consiste basicamente em levantar o peso e contar quantas batidas, quantos impactos o APO aguenta antes de quebrar o ovo esse buraquinho aqui é onde está determinada a altura de 1 metro então a gente fica olhando aqui o cilindro passando até ele ficar rente para a gente poder identificar a altura e daí a gente fazer o primeiro teste já era bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio dessas informações que foram passadas agradeço aqui a todos que participaram e como eu sempre faço no final dos meus episódios até as próximas tchau 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 tchau